a rachinha rachinha racha 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 brabo é iniciar no painel que ela valendo 10 KK de meseta hein eu vou ganhar ela tem que mudar 10 KK eu perder tem que mudar 10 KK a mãe pode situação E aí E aí E aí E aí E aí e todo esse percurso é bagunçado demais é um monte de bicho aqui velho e eu dos buracos para fazer parte fazer racha aqui para essas ruas do Brasil fazer os buracos mas atrapalhando o veículo daí velho E aí 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 a primeira vez no percurso aqui na ver a 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 E aí e vamos lá no vamos 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 lá mãe E aí 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 e acidentou no caminho mano Pelo visto Se acidentou, né, mano? Olha ele chegando lá Se acidentou, né, mano? Pode falar aqui Culpa do Maza, culpa do Maza Culpa do Maza Falha as técnicas, culpa do Maza A outra já tá me devendo 10kk, hein, pô Quase me pegou, velho Tá, 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 tá mais legal As perguntas tá mais legal Tem buraco na rua, né, mano? Ninguém vai se acidentar no caminho, né? Tá disputada, tá disputada o bagulho aqui, mano Ih, a pedra me sacaneou, mano A pedra trolou o rolê Trolou o rolê, mano Vira pra ir aqui, velho Hum Acidenta aí, Kelton Ó, ó E foi Quem pegou mais ponto? Não, pô Mísera diferença, mano Certeza Foi culpa do Maza Ele que botou aquela pedra no caminho, velho Foi culpa dele Foi culpa dele Foi culpa dele Tchau Tchau